Dicas de Saúde É praxe das mulheres fazer depilação pelo menos uma vez por mês. Após o procedimento, use substâncias calmantes, como água e soluções de camomila, nas primeiras 24 horas. Sabonete íntimo é fundamental, mas lembre-se de escolher sempre produtos com sistema PH Protect, que mantém o equilíbrio e as defesas da região íntima. Os lenços íntimos também são boas alternativas de limpeza. Na hora de escolher o seu, dê preferência a produtos que contenham aloe vera, pois eles ajudam a cuidar da pele e previnem irritações. As dicas de saúde de hoje são oferecimento lenços íntimos, pra você se sentir mais limpa e fresca em qualquer hora e em qualquer lugar.